Música Agora Marcos e Sérgio E Paulo Sérgio, que ainda vivem, né? Os dois anteriores já foram por outro corpo Mas esses dois ainda vivem Música A mão que toca um fio Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino No palmo forte Viola em noite guarda No sertão é com espada Esperança De vida O mesmo pé que dança um samba Se preciso vai a luta Capoeira Quem tem de noite A companheira Quem sabe que a paz É passageira Pra defender Lá se levanta E grita E grita Eu vou Mão, viola, alcança E espada E viola em luar Pelo campo E cidade E cidade Porta, bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade 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 E grita E grita E grita Eu vou Mão, viola, alcança E espada E viola em luar Pelo campo Pelo campo E cidade E grita E grita Porta, bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade 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 Ser Liberdade Liberdade